Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Um passado tão ameno eu tumultuei Remoendo num desgosto E talvez por ironia eu abdiquei Sem dar chance pro retorno Meu presente é mal, o futuro eu vi Tudo é tão banal, nada aprendi Fiquei sem razão, quando desisti Resitei então, hoje estou aqui E sofrendo tão constante, com raiva de mim O meu sonho é um rascunho Pensa em coisas tão distantes, que nunca tem fim Quantas noites eu não durmo Pense o que quiser, fique à vontade A minha dor não é pra censurar Saiba do que é, ser um covarde Sem ter você, não sei mudar Venha, assuma o trono Eu não consigo te esquecer Não sei porque você me invade Minha saudade Se eu amo você Venha, assuma o trono Eu não consigo te esquecer Não sei porque você me invade Minha saudade Se eu amo você Tchará tchará Eu achei que não devia Zer lá por você Mas fui descobrir agora Ao sofrer o peito chora Não dá pra entender Seu caráter me ignora Pense o que quiser, fique à vontade A minha dor não é pra censurar Saiba do que é ser um covarde Sem ter você não sei mudar Venha a seu contrômetro Eu não consigo te esquecer Não sei por que você não invade Minha saudade, se eu amo você Venha, assuma o trono Eu não consigo te esquecer Não sei por que você não invade Minha saudade, se eu amo você Venha, assuma o trono Eu não consigo te esquecer Não sei por que você não invade Minha saudade, se eu amo você